olá pessoal tudo bem tudo certo tudo chique bacanizado aqui nós por brusque curtindo o canal do serjão da tereza no qual ontem o serjão foi feito um sorteio né e a gente foi o sorteado ganhando um pix do serjão da tereza já tá na conta serjão aliás na conta da minha filha porque eu não tenho pix serjão muito obrigado continue essa pessoa sincera honesta só desejo pra você pra sua família pra toda a sua equipe seus funcionários né sucesso pra você muito obrigado serjão e desde já não te conheço pessoalmente como a gente tava trocando uma idéia ali no privado né mas aqui já a gente está firmando uma amizade breve talvez a gente mora perto a gente mora em brusque tu mora aqui perto mora outra ea gente se cruza por aí serjão muito obrigado e aqui ó serjão cortando a estrada do brasil aí vamos embora junto com ele roda a vinheta fabila abraço serjão tudo de bom rapaziada tá tudo certo aqui logo foi lá comprar umas cintas dessa daqui que já acabou meu estoque pra nós botar aqui certinho e eu tô tirando já deixando esse caminhão no jeito pra engatar tô descendo pra joinville agora pra engatar na carreta lá vamos ver se consigo começar a revisão hoje ou terminar amanhã porque amanhã carregar esse caminhão aqui comentar um negocinho pra vocês a gente paga eu toda vida usei pneu importado a vida inteira por causa do preço a situação forma de pagamento eu comprava do murilo compra de qualquer um é mais fácil de tu comprar é muito mais fácil tu ter mil e duzentos reais mil e trezentos reais compra o pneu à vista tu não tem crédito tu consegue mil e duzentos reais vai lá compra um pneu novo mil e trezentos compra um pneu novo do que tu arrumar quatro mil reais três e dá-lhe paulada pra comprar um michelã né aí é o seguinte esses esses pneus aqui ó eles são da idade do trovão de dois mil e treze tá vendo ó de dois mil e treze pneu é original dele que veio da iveco tem uns pneus ali depois eu vou mostrar pra você lá atrás que tá escrito iveco neles esse aqui eu acho que não só que o pneu é claro que esse pneu aqui já é um pneu ele não tem mais potencial tá esse pneu aqui ele era pra tá mais aqui nessa luta de pneu aqui eu acho que vai fazer mais essa viagem mas é um pneu já ressecado tá vendo ó pneu de dois mil e treze pneu que não compensa recapar um pneu que sem condições pneu velho mesmo você vai tirar e jogar fora mas como ele não tem recap e tal tô na esperança que ele não estoura o paralama o dia que ele estourar mas michelã é michelã né pra levar o paralama todo tomei na dúvida ainda mas é o seguinte é um pneu de dois mil e treze quando eu comprei esse caminhão aqui fez um ano agora um ano já era pneu gasto já era pneu velho mas ele rodou um ano aqui atrás entende então compensa às vezes o cara pagar um pouquinho mais caro fazer uma dívidazinha é como dizer assim ó é fácil falar né esse aqui marca Iveco quer ver ó esse pneu que tava na tração lá ó esse aqui o de dentro de dentro nós vamos tirar agora olha como é que come o meu disparei porque dá tração lá em algum lugar alguma coisa já na época que foi tirado da tração foi colocado aqui o de dentro já deve ter pegado em cima de alguma coisa já patinado aí nós colocamos aqui pra dar uma alisada aí eu vou tirar o de dentro tem outro ali que dá par pra esse aqui esse aqui eu não vou tirar ainda pneu aqui tá tá top foi tirado o par por causa do de dentro só agora michelã e michelã não tem não tem o que ver cara eu quando comprei a dona neus ali comprei nova tal ah vamos pegar o pneu continental por causa do preço que a diferença era grande mas michelã michelã quando o cara pode comprar que tem condições de comprar no boleto fiado alguma coisa michelã é michelã rapaziada tamo vamos descer a barranqueira já já vamos embora é igual aquele negócio assim ai vocês youtube é bom não precisa trabalhar né só gravar vídeo aham então tá cola em mim aqui meu querido vamos embora rapaziada já tá feito os na verdade eu fiz só dois ainda fiz dois pics do rapaz aí veio um um para o paraná ddd 41 e o outro foi para brusque santa catarina ddd 47 e o outro ddd é 51 a região metropolitana ali de porto alegre por ali não não conversei ainda com o cara eu acho que é gian o nome dele se eu não se eu não tô confundindo acho que esse é o gian que é do rio grande do sul enviou um áudio para ele mas até esse exato momento acho que ele tava ocupado e aí ele não resolveu não 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 respondeu deve estar trabalhando talvez pelo horário mais tarde ele responde aí só falta nós pagar esse só falta pagar o gaúcho o catarinense tá paga e o paranáense também já conversei com eles aqui e aí vamos se inscrevendo no canal aí vão compartilhando e prestando atenção nos vídeos em todos os vídeos porque em julho no sorteio da da geladeira vai rolar perguntas tá vai rolar perguntas e aí e aí vocês vão ter que saber só vai saber quem assistir os vídeos só vai saber quem assistir os vídeos beleza rapaziada então estamos descendo a barranqueira aqui vamos pra pra jovem vilho vou engatar a sem nome ali vou levar lá para fazer a revisão provavelmente hoje não vai dar tempo fazer nada mas já fica lá dentro para mexer amanhã e aí já marquei carga aqui isael vai subir o isael vai para o espírito santo e vai subindo ali para o espírito santo duas entreguinha e aí o espírito santo é bom de carga não é tão ruim assim cachorro de bola e o bob vai ficar resolvendo ali da caixa até umas três horas da tarde ali a caixa já tá montada rapaziada acabamos de pagar o terceiro pix o gaúcho se apresentou o gaúcho é o jean o jean se apresentou aqui acabamos de fazer o pix para ele já estamos chegando aqui onde é que tá aonde tá a carreta é que tá a sem nome vamos engatar nela vamos logo aqui na frente ali onde nós vamos fazer a revisão vamos ver quem sabe elas até mexem alguma coisa hoje aí eu desengato ali o caminhão não sei se eu vou para casa fica por aqui mesmo vamos ver mas aí tem que buscar o isael tem que pegar carona para vir para cá aquela coisa toda é capaz de eu ir embora com o caminhão pouquinho a mais pouquinho a menos e aí vamos embora vai dar certo aí rapaziada deixar acabar agora acabou essa caixa o último vídeo aí para vocês aí caixa fechou depois vamos finalizar né rapaz tá engatada a bichinha e aí agora o procedimento é o seguinte nós vamos já tá para dentro ali não tá erguendo o eixo aqui porque o que que não tá erguendo já tá levantado a mãe já levantou o gancho e tá faltando o ar só mesmo mas a carreta tá jogando o cavalo tá jogando o ar fora já era para ter subido estranho botão ali tá para dentro lugar o gancho lá já subiu e tá estralando mas tá vindo devagarinho o cavalo tá jogando o ar fora ó já era para ter enchido mangueira engatada fechou lá fechou aqui fazer um teste para ver o cavalo nós vamos no sábado né que o rapaz subiu lá para carregar e agora eu tenho que bater uma água lavar um pouco dessa carreta né não tá tão suja assim mas o certo seria né levar lá para alinhar ela certinho mexer nesse molejo aí mexer na no que tem que fazer já fazia com ela limpa né carreta limpinha vamos ver vamos ver como é que funciona eu vou passar ali para ver se não tiver muito caminhão na frente dá para nós lavar ela hoje as carreta preta aí eu acho muito bonita mas tem que ser limpinha essa carreta nesse cavalo aqui fica bonito pretona aí mas tem que ser limpinha tem que ser arrumada só fica parecendo uma carreta velha sem dono vamos embora só tô estranhando que aquele eixo era para ter erguido aí no pouco o ar joga lá vamos ver rapaziada para lavar ali não tinha tempo e também não tá tão sujo assim né e aí ele tá só varrendo ali vai limpar essa vaga nós vamos encostar aqui ó eu vou botar ela ali dentro para nós fazer fazer o que tem que ser feito necessário essa vamos trocar a vaga de freio já vamos aproveitar e tirar já vamos aproveitar e para para tirar a folga do cubo tira a estampa fora já vê a folga já vê a graxa não foi feito quando foi comprado não foi olhado não foi revisada né foi visto que tava legal tudo mas não foi tirado tampa visto graxa tirado folga você não foi feito e e tem seis meses já foi sete meses né carreta rodando essa carreta trabalhou legal trabalhou bastante então nós vamos fazer isso aí vamos encostar ó a outra lá a morena nós já soldamos né tá vendo como essa aqui tá partindo também ó e mais um serviço sim depois para nós fazer é só dar bem ela e deixar no jeito tá vendo aqui ó igual foi feito com a isso aqui não presta rapaz essa aqui ó é a faquine é igual a a randão lá mas isso não presta e viram que tanto é que mudaram né que agora é aquela de rodar aqui guarda palmeira e tal isso aí não sei não funciona isso é espana quebra fácil trinca é um ferro fundido qualquer toquezinho já se quebra todo eu não agrado pode ser que tenha quem gosta essa carreta tá erguendo tão pouco eixo pode ver ó ela chegou a erguer lá você viram lá agora na coisa né mas olha como tá fica comendo ó essa carreta aqui com com sete oito mil quilos já não dá para andar com esse aqui já vai com esse baixo olha aqui ó tá vazia e olha como vem comendo vem pegando isso aqui tá com folga não tá bem bem justinha bem firme mas não custa nada revisar não custa nada revisar e aí vamos ver se tem tempo vamos carregar ela que o mizael vai descer por aqui de novo para nós poder instalar a caixa de cozinha que eu prometi para ele nós vamos colocar a cozinha aqui colocar uma caixinha ver essa caixa aqui nós vamos elaborar vamos botar um plano aí para nós não para nós ficar com ela para nós poder colocar a ferramenta colocar cinta essa carreta aqui rapaz ela tá com trinta e oito cinta trinta e oito cinta é um absurdo né mas para carregar aquelas bobinas de alumínio que o que o mizael carregou precisa de trinta e oito cinta então haja coisa para guardar né e o mizael ainda que que carrega a mesa com seis cadeiras lá dentro aí aí essa caixa aqui é muito importante nós vamos ver o que que dá para fazer para nós deixar essa caixa talvez não aqui mas em outro lugar mudar ela para algum canto e aí para nós poder botar uma caixa de cozinha botar uma caixa de fogão e poder utilizar essa caixa ainda para ferramenta vamos ver se o rapaz ali utilizou a essa aqui as cantoneiras provavelmente para não estar aqui deve estar lá em cima ainda né sei que o mizael deixou lá em cima deve estar aqui em cima mais cantoneira ainda quando eu vou passar para baixo tem que ver como é que tá aqui dentro para carregar lá na milha tem que tá limpinho mas amanhã saindo daqui vamos ver se nós tivemos tiremos um tempinho para para lavar para nós deixar ela bem limpinha não custa nada também só a carreta aqui vamos cobrar 100 pila para deixar no jeito vai ficar chique bacana olha lá já tá quase para ter uma ideia o quanto que essa carreta aqui é alta e essa quinta roda é alta essa carreta não pode ficar nesse caminhão a carreta aqui eu vou arrumar um cavalo toquinho para ela já era o plano sempre né ficar arrumar um cavalo toco para ela principalmente com suspensão a ar que daí tu baixa ela onde quiser e o toquinho daí não fica nessa altura essa irá pelo menos a chapa aqui aqui ó baixar essa chapa borrugada aqui ó para ele baixar esse sentido ali só para vocês terem uma ideia de como como ela é alta ela desce o pé todo e não chega a forçar no chão fica meio levianinho ali no chão com o pé todo baixo para ver a altura que tem esse cavalo aqui a carreta fica assim ó em pé essa carreta aqui teria que colocar do cara que da onde foi comprado lá ela foi nova ela era no cavalo toco nos caninha no caninha toco com suspensão a arco um pneu 275 aí ficava bem baixinha daí comportava a altura dela como tá aqui tá tá fora do normal essa carreta não pode trabalhar nesse cavalo nós vamos elaborar um plano melhor aqui ó